Fala assim que vamos conversar. A TIC tá em casa, tá? Vem pra rua, vamos batalhar pela nossa pátria, pela nossa dignidade e pela nossa liberdade, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pelo nosso amor no Brasil. Venha para a rua! É hora! Não fique em casa que não tem condições. Quebra a rua e o Dali Brasil!